Ah, mas você tá falando isso só pra estudar? Não, invista em você. Invista em você. Ah, mas eu queria comprar um tênis, o tênis custa 900 reais. O cara vai lá, faz no cartão, no crediário, compra o tênis, divide 12, paga até juros, 12 de 100 reais. Mas ele tá com o tênis bonito, tudo bem. Só que ele pergunta assim, poxa velho, eu não aprendo inglês. Pega esses 100 reais do tênis, por mês, investe no idioma, em conhecimento. Porque depois de um ano, depois de seis meses, se Deus quiser dê tudo certo na sua vida, você consegue uma promoção no trabalho, você vai ganhar mais e você vai poder comprar o tênis que você quiser, através dois daquele que você queria, que antes você não tinha possibilidade. E é isso que o inglês faz na sua vida, ele abre portas. Entendeu? Então não adianta você querer abrir uma porta se você não tem a força pra abrir aquela porta. E essa força vem como? Do conhecimento. Ah, mas quer dizer então que eu tenho que parar de comprar minhas coisas pra fazer... Não! Não é isso. É inverter um pouquinho os valores e trazer pra você aquilo que realmente vai fazer diferença no futuro. Eu conheço gente que tem celular de 5 mil reais e não tem crédito. Eu conheço gente que compra carro e deixa o carro na garagem porque a gasolina tá cara. É a mesma coisa com o inglês. Eu conheço o jeito que quer falar inglês, mas não tem dinheiro pra comprar. Por quê? Porque fica gastando dinheiro com outras coisas.